A Câmara de Rio Preto é a mais enxuta do Estado de São Paulo entre cidades do mesmo porte, com mais de 400 mil habitantes, segundo o mapa das câmaras divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Segundo o ranking, a Câmara de Rio Preto custa R$ 59,12 por ano para cada um dos 480 mil 439 rio-pretenses, enquanto Jundiaí, por exemplo, custa R$ 70,59 para cada um dos seus 443 mil moradores. No ranking geral, a Câmara de Rio Preto é a 39ª mais econômica entre todos os 644 municípios do Estado de São Paulo, com exceção da capital, que não entra no levantamento. O legislativo mais enxuto entre todos é Bariri, que custa R$ 29,39 para cada um dos 31.500 moradores. Já o legislativo mais caro é o de Borá, que tem um custo de R$ 975,60 para cada um dos seus 907 habitantes. O orçamento da Câmara de Rio Preto para esse ano é de R$ 28 milhões. O ranking do custo per capita das câmaras municipais é divulgado anualmente pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E a edição 2023 pode ser conferida no site do Tribunal, que é o www.tce.sp.gov.br. O que é 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 o que